E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clone, trazendo com vocês mais um vídeo pessoal. O vídeo de hoje é um vídeo de ritual, mano. Vocês sabem que faz muito mais muito tempo que eu não faço ritual aqui. Na verdade o último ritual que eu fiz aqui foi com o meu grupo, né, o das trevas. E foi um ritual, mano, que eu já tinha feito há muito tempo atrás, que foi tipo uma segunda parte, né. Só que é o seguinte, depois de seis anos, mano, acho que seis ou são quatro anos, eu não lembro o último vídeo que eu postei. Eu vou fazer, pessoal, a segunda, na verdade eu acho que já postei uns dois vídeos sobre isso, mas eu acho que vai ser a terceira parte do ritual da televisão, pessoal. Ele é um ritual muito, mas muito antigo que eu acredito que todos os vídeos que eu gravei aqui vocês gostaram pra caramba. E eu tô fazendo essa outra parte do ritual da televisão, só que eu também não tô sozinho, olha só. Tô com os meninos. Dudu e o Bololô. Estamos aí, mano, beleza? Parou de pular os vídeos, mano? Hã? Parou de pular os vídeos? Parou, mano. Parou mesmo? Agora nem assiste mais. Ah, agora nem assiste mais, né? Tá, eu não parei, mano. Então quantos minutos tem o vídeo que você participou, o último? Quantos minutos? Doze, eu acho. Fala, o ritual durou uns 30 minutos. Ah, por mais de 20 minutos. Não, o vídeo, eu não lembro exatamente a minutagem. Eu pensei que você tava falando do vídeo que eu participei agora. Que isso, velho? Achei que era pipoca, velho. Carai, que susto, velho. Eu pensei que você tava falando do vídeo que saiu hoje, entendeu? Não, o último vídeo do ritual. É, durou uns 20 minutos aí. Parou de pular mesmo, né? É, foi 20 minutos. Então, Dudu, fazer o seguinte, quando você tiver vendo esse vídeo, quando sair no canal, se você não clicar no botão de gostei, sua mãe vai escorregar também, tá? E todo mundo que chama Dudu, Eduardo, João, Carlos, fala mais uns nomes aí. A Eduarda acha que vai escapar dessa? Hã? A Eduarda acha que vai escapar dessa? Olá, Eduarda, você tem que deixar o like. A Júlia. A Joana. Maria Eduarda vai junto também. A Ana, a Carolina, a Cláudia. Então, todo mundo que não clicar no botão de gostei dessas pessoas que eu falei aí, já sabe, a mãe vai o quê? Vai escorregar e cair no banheiro. Pode ser no banheiro, qualquer lugar. Você gosta do banheiro, né? Ah, tanto faz, né? O pessoal gostou bastante do último vídeo de ritual que a gente fez. E o vídeo de hoje... Essa da televisão aí é novidade pra mim. É. Novidade, mano? Cara, pra falar a verdade, eu não assisti esse vídeo no teu canal. Eu não acompanhava o teu canal ainda nessa época. É, eu acho que faz uns 4, foi uns 4 anos atrás, 4, 5 anos. Ah, pra nós é novidade, né, mano? Porque a gente não participou do bagulho. E assim, é tudo surpresa pra mim, porque eu não sei como é que funciona, cara. Tipo assim, basicamente vocês vão estar no mesmo cômodo que eu. Eu vou fazer o ritual, tá ligado? Tipo, mas é só pra vocês acompanharem também e... Como sempre, ele tá só chamando a gente e não fala mais nada, né, dos vídeos, o que que vai acontecer. Não, mas eu falei, pô. Falei que a gente ia gravar. Hoje ele falou aqui, né? Não, falou pra tu, né? Pra mim, não. Azar, né? Azar. Vocês não viram a TV ainda, né? Não vi. Ah lá, lá no quartinho. Vai lá ver, pô. Não levá-me nada, porque tá... Tá escuro? É, mas vai lá, pô. Assim. Não tem luz pra acender aí, né? Só essa daqui, na real. Mas, ó, pessoal, eu tive... Eita, uma TVzinha de 14, cara. 14 o quê? 14 polegadas, pequenininha. Caralho, você sabe assim, pô? Pô, meu, meu pai tinha uma pequenininha quando eu... Caralho, o cara já meteu o olho e já falou 14 polegadas, mano. Ô, essa TVzinha aqui é... Mas, rapaziada, é o seguinte, eu não liguei ainda... Igual o vídeo, o último vídeo dele. Hã? A TV é antiga, igual o teu último vídeo. Só que é o seguinte, rapaziada. Eu não liguei ainda ela. Na verdade, eu testei, né? Quando eu fui comprar, mas eu não liguei aqui em casa. Eu peguei um T, que vem aqui atrás aqui, tá ligado? E... Ai, meu Deus do céu. E eu não testei ela ainda, aqui em casa. Eu queria testar com os meninos, então... Ah, tu comprou só pro vídeo, mano? Só pro vídeo, mano. Todo mundo vende, né, mano? Na TVzinha, né, na internet, né, velho? Ligou aqui ou não? Mas essa aí é... Antiga pra caralho. Deixa eu apagar a luz aqui, só pra dar um... Ah, meu Deus doido branco já de cara, mano. E o quê? Ruído branco? Dá atenção já no cara. Caraca, lembra daqueles da... Da mulher saindo da TV, tá ligado? Ah, não sei, tá ligado. Rapaziada, vamos lá. Abaixei um pouco o volume da TV, só pra vocês conseguirem me ouvir. Eu vou ler aqui o ritual, ele é um pouquinho longo, tá? Mas é bem importante. Tudo que você precisa é de uma televisão antiga. Imagem e som de estática. Imagem e som de estática, correto? Sim, correto. Antes de iniciar, recomenda-se que você esteja sozinho em casa, para garantir que sua família ou amigos não sejam atingidos por uma consequência do ritual. Já tá começando errado, já. Já começou errado, já. Já começou errado, mas esse é o da hora. Há relatos que afirmam que o ritual deve começar às meia-noite. Outros não especificam horários, mas todos contam que o ritual deve acontecer à noite. Todas as luzes apagadas e que devem evitar-se dias chuvosos. O primeiro passo é ligar a televisão em uma estática, na área de azul. Por isso que não pode as TVs mais novas, porque as TVs mais novas, ela fica azul, ela não fica branca, tá ligado? Sente-se em frente à TV, aumente o volume até o máximo. O objetivo é que você ouça plenamente a estática. Quando estiver pronto, inicie o ritual falando bem alto. Peço a todos aqueles que vagam por esse mundo que se manifeste. Essa frase deve ser repetida três vezes. Depois você deve ficar em silêncio total. Se depois disso a TV desligar, você deve desistir do ritual e sair de casa imediatamente. Nos próximos segundos você estará correndo risco de vida. Se a TV continuar ligada, significa que você está dentro do ritual. Aguarde até escutar um sussurro saindo da TV. Não tente entendê-lo. Eles podem te enlouquecer, mas seja forte e responda. Procura aquele que guarda o caminho que por favor se manifeste. Não repita a frase. Depois que você falar, inicie uma oração ou reza do Pai Nosso. Durante a oração não preste atenção em nenhum som ou imagem que apareça na televisão. Você acabou de solicitar a presença dos guardiões pós-morte e eles vão te ouvir. A oração irá afastar o guardião do submundo, permitir que apenas o guardião do paraíso se aproxime. Só que se a gente não orar, coisas ruins vão acontecer. Então esse é o objetivo que eu queria no vídeo também de hoje. A gente não vai orar. A gente vai fazer e vai ver o que vai acontecer. No final da oração eu vou pular a parte da oração porque a gente não vai fazer a oração. Pra quem quiser ver o que acontece, tem vários vídeos aqui no canal. Mas pede pra aguardar cerca de 6 minutos. No caso, quando eu repetir a frase, eu vou só aguardar os 6 minutos e vou ver o que acontece. Se a tela ficar branca, você está indo bem. Agora você escutará uma voz saindo na TV e ela recitará uma mantra. Não importa o quão estúpido que seja essa mantra. Você deve repeti-la com seriedade pra mostrar que você acredita no ritual. Agora você verá um número na tela. Preste atenção nesse número. Eles são as datas da sua morte. Eles são a data da sua morte. São a primeira visão. Depois, imagens mais nítidas vão aparecer. Esse é o paraíso. Enfim, blá 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 blá. Estou pular nessa parte porque a gente não vai chegar nessa parte. Vai ser na parte que a gente, se por acaso eu fosse repetir a oração, tá pessoal? De toda forma, devemos deixar claro que todo tipo de ritual é perigoso e que nós não nos responsabilizamos por qualquer lesão de sua pessoa, seja uma lesão física ou psicológica. Devemos ainda lembrar que todo cuidado é pouco e quando você olha para o abismo, o abismo olha de volta pra você e pode responder ao seu chamado. Resumindo, esse é o ritual. O que a gente vai fazer é pular a parte da oração e eu vou só falar as duas frases do mantra que precisa ser feito, tá ligado? Meu Deus, mano, caralho, velho. Bora? Bora, pô. Parte, parte. O que que vai, velho? Cabreiro. Pô, vai ver a data da morte na TV, pô? Mas é só se eu fosse orar, tá ligado? Daí eu ia ver a data da morte. Mas como não vai acontecer isso, eu não sei o que vai acontecer. Nossa, velho, tá louco. Partiu? Vamos lá. Não é meia-noite, pessoal. São 8h36, tá? Mas a gente vai iniciar de qualquer forma porque teve outras vezes... Aqui no ritual, inclusive, fala que outras pessoas tentaram outros horários e as pessoas afirmavam que dava certo. Então, tô fazendo esse ritual diferente. Não é meia-noite, são 8h. Peço a todos aqueles que vagam por esse mundo que se manifestem. Peço a todos que vagam por esse mundo que se manifestem. Não é meia-noite, não é meia-noite. Não, tô nem meia-noite na relâmbra, mas eu não sei. Pelo assim, se eu tivesse em relâmbra, não estaria desse jeito. Pois é, porque tá falhando. Agora, depois, ano, entendeu? Só pra outra frase aqui. Não é, né? A próxima frase que eu tenho que falar, mas o bagulho já tá acontecendo, né? Pois é. Tá mexendo o bagulho? Parece que sim, mano. Aqui na câmera tá até parecendo alguém. Procuro aquele que guarda o caminho que, por favor, se manifeste. Tá amarrado, tá amarrado, tá louco. Pessoal, mano, tá conectado, você está enchendo a energia ali, né? Hum? Eita só, olha aí, ó. Pô, tô ficando com medo, mano. Tô ficando com medo? Tô ficando com medo? Tô ficando com medo, velho. Eita, pega, velho. Tá louco, velho. Tá pegando TV o bagulho, velho. Pois é. Caralho, velho. Caralho, tô com medo, mano. Tá louco. Peço a todos que vagam por esse mundo. Caralho, porra, mano. Caralho, porra, mano. Tá aí, viu? Peço a todos que vagam por esse mundo que se manifeste. Não vou fazer oração, não, mano. Porque se eu fizer oração, vai vir os guardiões, tá ligado? Vai vir os guardiões, é. Tem vidações que possam deles. Tudo não possam. Beijo. E a Maria, a mãe de Deus. Falou, falou. Santa Maria, a mãe de Deus. Oi? Luan, tá pedindo pra nós orar, mano? Tá pedindo pra nós orar? Caralho, ele tá tão jorando. Tá tão jorando, tá? Que estranho, mano. Ele não pega, não tem sinal de televisão aí. Espírito Santo. É uma música de igreja, velho. Não tô conseguindo entender. É uma música de igreja, pelo Espírito Santo. É uma música de igreja. É uma música de igreja. Não tem sinal de televisão. Não tem sinal de televisão. É uma música de igreja. É uma música de igreja. Pareceu alguma coisa, velho. Nossa, velho. Que voz bizarra, cara. Nossa, então é tudo arrebatado. Ah, não, velho. Aham. Tá louco, Henrique Eu acho que vai dar ruim isso aí, velho Tá doido Agora é na hora de nossa morte É melhor É melhor, mano Cara, e eu acho que seria melhor, velho É tudo que sabe, velho Tá, mas isso acontecia nos outros que tu fez, cara? Ela ficava piscando Fala pra gente não tentar entender O ritual fala pra gente não entender o que tá coisando, tá ligado? Mas é impossível? Eu tô piscando ou ela tá piscando? Eu adoro quando eu pisco, eu acho que ela... Ah, ralho, velho Cara Tu que sabe, cara? Tu que manda Você também não vou querer quebrar o teu ritual, né? Eu vou falar ele pela metade, talvez Sim, junto do consumo de bioclórica E que eles estavam saindo e vindo pra um modelo Não, mano, tá louco, velho Que que foi isso, meu? Vai nós que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós, o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso A cada dia dos ai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem os tem ofendido Não deixeis com a interpretação Mais livrais do mal Mais livrais do mal Mano, tá passando notícia, velho Amém Nossa Caralhinha Ei, que luxo Pica-pau, garoto Ah, o pica-pau não é Ah, não, velho Caralho, garoto Caralho 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 Que cadastro Tá doido, velho Caralho, você tá usando o bagulho de pica-pau, velho Ainda passa pica-pau na TV, velho Eu não sei, eu não faço ideia Será que é isso? O quê? Será que é isso? Eu falei amém e não... E agora parou de piscar, né, por tudo isso? Inclusive, agora apareceu Mas tava aparecendo aqui na câmera Uma listra No meio, assim, o tempo todo Agora parou aqui Aparece só essas aí que a gente tá vendo É isso, Ricardo? É isso, que maluco, é o bagulho Eu acho que é, velho Eu acho que é, velho É coisa ruim, velho Não, porque eu fiquei de cara É sintonizar a televisão, mano Pensa, pica-pau, velho Tipo, não faz sentido, né, velho? Que não tem antena, não tem nada pra sintonizar Sei lá, mano, estranho Cabelo pra caralho Muito tenso, velho Tchau, tchau